O programa é Gustavo Siqueira, patrocínio exclusivo, Top Car BMW. Aterrissando na área, mais um programa é Gustavo Siqueira. E o programa de hoje tá demais. Você vai ver a edição do Green Networking Gourmet, que homenageou a escritora e memorialista Cristina Baumgarten. Tem também a inauguração do estúdio Elisa Mark, trazendo pra Blumenau agora a oportunidade de a gente estar fazendo calçados exclusivos. Tem também os melhores momentos da feijoada da Ban e a psicóloga Marisette Welter falando a respeito da crise. Fique conosco porque o programa tá no ar. E a gente é a porta aqui do Clube 25 de Julho, onde tá acontecendo a sétima edição da feijoada da ABAM. A ABAM é a Associação Blumenauense de Amparo aos Menores. Existem muitas entidades em Blumenau, mas eu acredito que a ABAM merece um carinho especial e uma mobilização de toda a sociedade, porque ela acolhe aí pessoas, crianças, que não podem mais ter o convívio familiar. Vamos conferir um pouquinho das pessoas que vieram aqui ajudar a ABAM e depois eu converso com a presidente Marilene pra você de casa saber como você pode estar ajudando também essas crianças, esses meninos, essas meninas, que infelizmente não estão mais com seus pais e com as suas mães, mas precisam muito do amor. E aqui conosco a comandante de tudo isso, a presidente da ABAM, Marilene Lourenço. Conta pra gente, sétima edição da feijoada e o sucesso absoluto, né? Pessoas desde as 11 horas vindo buscar pra levar pra casa e degustando aí essa feijoada maravilhosa, né? É, realmente é uma grande feijoada e a gente vê que a comunidade nos prestigia bastante, porque a feijoada da ABAM já é uma feijoada famosa também. E quem vem aqui sabe que tá ajudando e é pra uma boa causa. Conta um pouquinho pra gente da ABAM, esse é apenas um dos eventos que ajudam, né? A manter a entidade. Qual a programação agora pro resto de 2015? E tem alguma meta aí a longo prazo pro pessoal de casa poder ficar sabendo pra poder colaborar? Sim. A feijoada já é tradicional da ABAM, né? Com a turma do seu Beltrame. E nós temos também pro segundo semestre, devemos fazer um outro evento nos mesmos moldes, talvez um carreteiro ou uma polenta com galinha, alguma coisa vai sair pro segundo semestre. E o nosso pedágio, né? Que vai ser no dia 7 de novembro. 7 de novembro, gente. Ô, Marilele, mas o pessoal de casa pode estar conhecendo, visitando a ABAM e tá ajudando. Doando o seu tempo, algum mantimento, alguma roupa pro brechó também, alguma outra doação em dinheiro. Como é que o pessoal de casa pode estar fazendo? Então, toda visita é importante, toda doação de gêneros alimentícios, de higiene pessoal e limpeza. Higiene pessoal a gente gasta bastante porque os nossos acolhidos, eles moram lá na entidade. Então, a gente depende muito de doações. Que bacana. Então, deixa pra gente só o endereço e também o telefone da entidade pro pessoal de casa estar entrando em contato e poder estar colaborando ainda mais. É, rua José Fischer, 439. E o telefone nosso é 3327-0484. E tem um agradecimento agora pro pessoal que veio aqui, prestigiou e mais uma vez abraçou a ABAM, que é uma entidade com uma causa tão nobre. Quem abraçou a nossa ideia e pode vir abraçar outros eventos que a gente faça, aos apoiadores da nossa feijoada, à comunidade de Blumenauense, que sempre atende o nosso apelo, o nosso muito obrigado. Beijo, obrigada. Beijo, obrigada. Valeu. A gente liga a TV, abre o jornais, fala com as pessoas nas ruas, e o assunto é sempre o mesmo. A crise. Pra falar um pouquinho dessa crisefobia que tá tendo no mundo inteiro, a gente convidou então aqui a psicóloga Marisette Welter pra falar um pouquinho pra gente por que as pessoas ultimamente não tem mais assunto nenhum. crise virou o assunto do momento, né? É, as pessoas elas têm a tendência de ficar numa situação do pessimismo, né? Você vê que na própria televisão quando acontece alguma tragédia, alguma coisa, isso vira uma reincidência. A crise é uma coisa que acontece no nosso país em várias situações, mas chama a atenção das pessoas de uma forma desenfreada na hora que ela se evidencia com um pouco mais de força, como é o nosso momento agora, né? Dá pra gente tirar um lado bom da crise? Com certeza. Se a gente pensar que em todas as situações tem dois lados, né? Tem um lado ruim e um lado positivo. O ruim é aquela coisa assim, da pressão que as pessoas sofrem de ficar pensando numa insegurança, de uma instabilidade. Mas o lado positivo é quando você verifica que também a crise é o momento de você estabelecer um momento de criatividade, de inovações, e serve como uma certa peneira, né? Onde as pessoas que vão se manter ali no mercado, com as suas empresas abertas são aquelas pessoas que realmente já têm uma estrutura, já têm uma fundamentação, né? E estão, assim, com uma certa tranquilidade em lidar com esse momento. Se a gente pensar nos tsunamis da vida, quando acontecem por ali, na hora parece uma desgraça muito grande, mas depois você vê quantas coisas melhores surgem a partir daquilo ali, né? Então, depende muito como você vai lidar com a crise nesse momento. ela existe, mas ela não é o fim do mundo. Se a gente conseguir ver que é um momento só de mudar algumas coisas e não de extinguir e se desesperar, as coisas se resolvem. Tem algum segredo de como lidar com a crise, principalmente nos relacionamentos? Porque parece que tem gente que somatiza tanto o negócio da crise que acaba estranhando o convívio familiar com a esposa, com o esposo, com os filhos, né? Essa situação é muito legal, Gustavo, porque o que acontece, né? Hoje em dia, com essa coisa do consumismo, das pessoas estarem o tempo inteiro pensando só em obter coisas, né? Faz com que, na verdade, os casais, muitas vezes, eles não tenham planejamento, eles não tenham uma estrutura de como funcionar. Então, a crise vem também para fazer com que você comece a pensar numa planilha de orçamentos, numa forma de como é que a gente vai direcionar, né? O nosso planejamento de objetivos, de metas, né? Não ficar aquela coisa solta de que, bom, cada um faz o que quer, do jeito que quer, o filho quer um celular, acabou de ganhar um, faz seis meses, mas surgiu um novo, tem que trocar. Não há necessidade. Então, as pessoas começam a dar uma freada também nessa coisa desenfreada que está do consumismo hoje. E isso é interessante. E aí, se a pessoa, se o casal consegue ter um diálogo, estabelecer um acordo e trabalhar sobre essas questões, inclusive envolvendo os filhos, fica uma coisa bem legal. Queria que tu pegasse o microfone agora e deixasse uma mensagem, uma parábola bacana para o pessoal de casa realmente refletir e agir. E criar, né? Tirar o S da... Todo mundo fala, né? Para tirar o S da crise e realmente fazer o cria e inovar. Que tu pegasse o microfone então e deixasse uma mensagem para a reflexão do pessoal de casa. Bom, existe uma fábula que eu gosto muito de contar, que é a do Homem do Cachorro Quente, né? Ele tem o negócio dele, é uma carrocinha de cachorro quente, onde ele vende com muito entusiasmo, que ele compra sempre as melhores, salsichas, pão fresquinho, faz promoções, faz uma série de coisas bacanas para conseguir ter a sua renda, né? E ter sucesso naquele negócio. Com esse negócio, ele consegue, na verdade, criar o filho dele, mandar para o exterior, fazer curso, fazer formação. e lá pelas tantas, quando o filho já está formado e volta para visitar o pai, o pai está lá, cercado de gente, fazendo promoções, contando piada e um monte de coisa e o filho observando de longe. Aí, depois que o pai acabou e encerrou o dia do expediente, o filho chega perto e diz assim, pai, você está ficando louco? O que você está fazendo? E o pai é assim, tá, filho, o que foi? Aí ele diz, olha só a crise que está acontecendo, você não está vendo que o país está afundando, que está todo mundo com dificuldades e você fazendo promoção, esbanjando, o que é isso? E o pai pensou, bom, meu filho, é um cara cheio de conhecimento, cheio de expertise, eu mandei ele para fora, ele sabe o que ele está falando. E aí ele começou a, ao invés de usar o pão novo, usar o pão adormecido do dia anterior, comprar uma salsicha de qualidade um pouco mais inferior para poder baratear o preço. E as pessoas, quando chegavam perto, ele falava da dificuldade que o país estava vivendo, das coisas como estavam acontecendo e a clientela foi diminuindo, foi diminuindo, até que um dia ele estava sentado na calçada dizendo, pois é, meu filho é que sabia o que era a crise, né? Ele realmente tinha conhecimento do que ele estava falando. Mas será que era a crise ou foi a forma que ele começou a trabalhar por conta de uma ideia da crise? E isso é o que é interessante as pessoas pensarem. A crise existe, mas como a gente vai enfrentar ela é que vai fazer a diferença. Imagina você ter a possibilidade de ter um sapato exclusivo para um casamento, para uma festa especial, formatura, para os 15 anos. Ou você que tem o pé um pouco maior, um pouco mais gordinho, um pouco menor, ter um sapato exclusivo. Antigamente, a gente tinha que recorrer aos grandes centros para ter essa tecnologia. Agora, a Elisa Marque trouxe um estúdio com sapatos especiais exclusivos aqui para a cidade de Blumenau. Vamos conferir? A little bit of misfit banter, a little bit of Jojo Dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. I can't wait to these tunes of mine get me out of this local jam. Get up up on that big stage now, show the world just who the heck I am. Ever think that if it all goes right, you got something that could change your life. Use that moment just to show your life. Everything is going to be all right, 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 aqui com a gente então a Elisa, comandante então do estúdio Elisa Marque e aqui atrás da gente está o Ataliba, ele que é o artesão aí responsável por estar confeccionando todas as ideias da Elisa. Tudo bem Elisa? Primeiro parabéns, né? Muito obrigada Gustavo, tá tudo certo. Conta pra gente como é que começou essa paixão pelos calçados. Eu sei que tu fez, tu esteve estudando em Milão, fez uma especialização super bacana lá, foi lá que surgiu essa ideia de sapato? Na verdade foi mesmo, que eu fui pra lá pra buscar assim mais conhecimento e explorar mais a minha criatividade e lá teve um dia que eu, que eu comprei um sapato pra mim que ele era todo trabalhado assim, ele era na verdade um besouro, meio que um sapato em forma de besouro e isso despertou assim uma curiosidade em conhecer mais os processos de calçados. Aí quando eu voltei comecei a trabalhar numa empresa têxtil que eu não conseguia explorar muito a criatividade, eu não podia ser muito criativa, então acabei mudando pro ramo de calçados. Daí fui pra São João Batista, trabalhei lá numa empresa e quando eu me senti preparada assim, voltei com a ideia de criar esse espaço, que é um espaço de criação, é um espaço que a gente faz experimentos, os sapatos são sob medida, sob encomenda. Pois é, Liza, explica isso pra gente, na realidade o pessoal vai poder encontrar aqui a coleção assinada por ti e também essa parte de sapatos exclusivos sob medida. Explica pra gente primeiro da coleção e depois dos sob medida. É isso, é que a gente fez uma coleção assim porque a gente quer deixar o nosso estilo, assim, mostrar pro pessoal que vem conhecer o nosso produto, o nosso trabalho, ter uma noção, assim, do que a gente gosta de trabalhar, então a gente fez essa coleção pra mostrar isso. E é claro, a gente tem uma coleção de formas, tem coros em várias... O que nos femininos tu usou ou usou com algumas cores bem bacanas, inspirada num artista, né? Explica um pouquinho pra gente dos femininos. Ah, isso, eu fiz um salto que eu mesma fiz, eu usei um material assim de construção, eu montei ele, fiz todo o formato dele e pintei ele à mão. E isso eu me inspirei num artista que se chama Gustav Klimt, que é um austríaco, e eu me inspirei no floral dele, assim, que é uma coisa meio abstrata, e isso eu coloquei no sapato. E tem desde sapatos mais clássicos, que dá pra ser usado no dia a dia, até os mais ousados, como esse é o caso inspirado desse no Gustavo, né? Isso, esse modelo foi um modelo um pouco mais conceitual, mais artístico, que eu quis colocar na coleção pra mostrar esse lado que a gente também tem. E tem os modelos básicos, os escarpans, que são clássicos, a gente investiu bastante no feminino e ousou nos materiais. Por exemplo, a gente usou couro de piton, tem um couro de piton que ele foi pintado à mão, artesanalmente, e tem um que é um bem douradão. Então, a gente explorou esse tipo de textura e cores nos modelos bem clássicos, que não saem nunca de moda. E dos masculinos, eu achei muito bacana que todos os solados são de couro, isso é raro no mercado brasileiro, são poucas marcas que ainda fazem um solado de couro, né? Explica um pouquinho da coleção masculina, que eu sei que são inspirados em homens da tua vida, né? Cada um tem um nome muito bacana. Isso, eu coloquei... O pessoal de casa está conferindo as cenas. Isso, eu coloquei os nomes do meu pai, dos meus avós, do meu irmão, inclusive do artesão, a Taliba, que ele me ajuda também na parte de criação, a gente, quando cria, a gente discute bastante como a gente quer, o que a gente espera, e assim a gente foi montando masculino. E sobre a sola, realmente, é muito difícil achar um sapato masculino que seja com a sola de couro. Isso a gente fez questão de fazer, que ele é 100% feito em couro, mas por causa da qualidade e justamente pelo conforto. O conforto fica muito maior quando o forro é de couro, a palmilha é de couro, o salto é de couro. Tem desde um sapato para jovem, que é o do Silvano, até um mais para avô também, que é um pouco mais tradicional, né? Isso, tem todos os modelos, inclusive no masculino também funciona esse sob medida, sob encomenda, que pode pedir a forma que quiser, uma mais arredondada, uma mais... Pois é, esses da tua coleção, dois dias mais ou menos, eles estão prontos. Isso, demora dois dias para fazer. E o sob medida, o que é um sapato exclusivo para a gente esclarecer para o pessoal de casa? Então, a gente pode, a gente tira o formato do pé da pessoa, por exemplo, se a pessoa tem um pé um pouco mais largo na frente, a gente tira esse formato e coloca no tamanho das nossas formas. E nisso, se a pessoa precisar deixar um pouco mais largo na frente, a gente também, a gente deixa mais largo na frente, e isso vai moldando o pé da própria pessoa. Então, ela vai tendo o molde de cada um específico para cada pessoa. E se a pessoa ter o pé um pouco mais gordinho, um pouco menor, maior, tiver alguma qualosidade no pé? Às vezes, tem uma diferençazinha entre um pé e o outro. Isso, a gente trabalha tudo com esse tipo de atendimento também. E tem também os sapatos para casamentos, formaturas, se você quiser um sapato de uma princesa da Disney, a Elisa faz também inspirado, né? Conta um pouquinho para a gente, é uma grande tendência as pessoas fazerem o sapato do casamento, que é muito mais fácil guardar um sapato do que guardar o vestido, né? E ter um sapato personalizado para os grandes momentos da vida, né? Isso, a gente faz também, eu até fiz um para deixar ali no mostruário, que é exatamente isso, a noiva vem aqui, porque é muito difícil encontrar um sapato que é feito justamente para a noiva nessa forma artesanal, porque é um momento importante, elas querem realmente guardar isso e sentir que o sapato foi feito especialmente para ela, então a gente faz isso, eu até fiz nesse modelo que está no mostruário, eu usei uns cristais Swarovski, então eu contornei o sapato com uns cristaisinhos e ficou bem lindo, dá para... Show, né? A Elisa fez uma exposição no Shopping Parque Europeu que já foi linda, né? Elisa, tem que fazer uma próxima de novo agora. Claro, exatamente, ficou muito legal. Pois é, agora deixa o endereço do estúdio para o pessoal de casa ou também os telefones e os sites para o pessoal estar podendo reservar um horário para fazer um sapato exclusivo ou já poder estar encomendando esses da coleção que estão super lindos, geniais. É Rua Belém, número 31, aqui no Bom Retiro. O site é elisamarque.com e o telefone é 9127-5295. Que show! Para quem não sabe, é a casa da antiga dona Adelina Regis Souza, entra à esquerda, é o fundo da casa praticamente, né? Uma parte lateral, assim, que agora foi fechada e a gente está montando nessa sala aqui mesmo. Fica o convite para o pessoal então vir aqui conferir o trabalho da Elis e vamos conferir mais cenas então do Ataliba agora produzindo e explicando para a gente um sapato. Muito obrigada, Gustavo. Valeu, obrigada. Aqui o processo inicia com um esboço, um desenho, uma ideia. Esse desenho é passado para essa forma aqui que ela foi previamente encapada com fita crepe. Depois do desenho passado, por exemplo, o desenho desse sapato aqui foi passado para cá, ele é recortado. Depois nós retiramos essa capa que envolve a forma e passamos para o papel. Depois do papel a gente recorta o couro. Vamos dividir o couro que ele vai ficar nessa forma aqui, recortado. Vamos dividir ele que seria afinar ele em duas partes para deixar mais leve o couro. depois chanfra, costura, cola e ele fica nessa forma aqui, costuradinho. Esse aqui é o corte pronto. Depois desse processo vem a montagem. Se coloca um reforço no bico e um reforço no contraforte, que seria o contraforte à biqueira, que é para não deixar o corte cair, o sapato ceder. Fica mais firmezinho assim. Depois disso é montado, a gente coloca a sola, a vira e faz o acabamento. E esse é um sapato acabado, sapato pronto. E esse aqui é o corte dele, é o mesmo modelo. Esse aqui vai se transformar nisso aqui, sapato finalizado. E hoje a gente aporta aqui direto da Green Networking para mais uma edição do Green Networking Gourmet, que vai homenagear a escritora e memorialista Cristina Baumgarten. Trinta formadores de opinião da sociedade de Blumenau e convidados marcaram presença. Vamos conferir o Green Networking Gourmet em homenagem da Cristina Baumgarten. do Green Networking Gourmet. Música Aqui conosco, então, a nossa homenageada do Green Networking Gourmet, que versou aí com o tema Além do Tempo para viver um pouquinho da história de Blumenau. A escritora, memorialista com mais de 70 obras, Cristina Baumgarten. Como é que foi? Está sendo homenageada hoje, Cris? Agora está morando em Floripa, retornar a Blumenau, com tanta gente bacana vindo te prestigiar e te abraçar. Olha, uma emoção indescritível, Gustavo. E eu te agradeço muito por isso, rever amigos queridos, encontrar emoções do passado, porque Blumenau, você sabe, é a minha terra do coração, é a minha paixão, inclusive é o meu tema principal, a colonização germânica, eu me inspirei aqui. Então, assim, está sendo um momento maravilhoso de reencontro com as minhas origens. E a HB continua trabalhando cada vez mais forte no resgate da memória, conta um pouquinho para o pessoal de casa como é que é o trabalho da HB. Então, a HB Editora é uma empresa totalmente voltada para a memória corporativa, história de empresas e entidades. E o nosso foco principal está em Santa Catarina e com ênfase no Vale do Itajaí. Agora, nesse momento, por exemplo, a gente está fazendo a memória dos 50 anos da Metalúrgica Fai, de Indaial, e a Condor Indústria de Escovas de São Bento do Sul. Eu recebi também do doutor Amir Arrage e também do Gilmar Sprung livros de presente. Também foram feitos pela HB e são maravilhosos, né? Se a gente puder mostrar algumas cenas dos livros. Ah, sim. Até porque é difícil falar de todos, né? São 70 obras. É muita história ao longo desse Brasil, mas, claro, com toda certeza Santa Catarina é e sempre será meu alvo preferencial de trabalho. É onde eu mais gosto de trabalhar, é onde eu me encontro porque são minhas origens e, com certeza, muitos outros trabalhos virão aí nessa mesma linha. Que bacana! Deixa um recado, então, para o pessoal de Blumenau e também o site da HB para o pessoal estar conhecendo um pouquinho mais das tuas obras ajudando o trabalho da HB na linha editorial. Como pessoa, eu quero dizer sou blumenauense, amo Blumenau e sempre farei parte dessa comunidade e dessa cidade. Como profissional, como escritora, eu gostaria de convidar vocês a conhecer o meu site e o meu trabalho www.hbeditora.com.br onde estão lá descritas as mais de 70 obras que já fizemos sobre grandes empresas, entidades, movimentos e situações aqui da nossa região e essa é a ênfase ao nosso trabalho. Que legal! Parabéns novamente! E o pessoal de casa confere mais cenas, então, das pessoas que marcaram presença nesse Green Networking Gourmet. E o pessoal de casa responsável aí que assinou o menu desse Green Networking Gourmet, além do tempo aí que versou sobre a gastronomia da imigração alemã, foi o chefe Rodrigo Gonzaga. Como é que foi estar se inspirando do que os personagens da Cristina Malgarten comiam para estar fazendo esse menu? E conta para a gente tudo o que foi servido enquanto o pessoal acompanha as cenas para dar água na boca. É, Gustavo, a ideia, né, era fazer uma releitura, fugir um pouquinho do tradicional, mas buscando esses pratos aí que fizeram parte da trajetória até mesmo, né, de Blumenau aí, que o pessoal está acostumado a ver em qualquer lugar da cidade, porém a gente deu um toquezinho diferenciado aí, começando com uma torradinha, então, com ovinho de codorna e uma maionese verde, pão com ovos e sal grosso, né, a gente fez com mini ovo e com flor de sal. Na sequência, a gente serviu uma torradinha, então, com uma pasta de sardinha, também, né, que faz parte do menu alemão aí de Blumenau. O pessoal está vendo aí a imagem, esse negocinho que tem em cima da pasta é uma pimenta de biquinho, né, que dá um contraste legal com a sardinha. Vermelhinho e amarelo ali para dar um colorido e, na sequência, a famosa racapeta com pão integral, pão escuro aí, para coroar as entradinhas do nosso jantar aí, que vai ser fechado com risoto de linguiça com cerveja preta. Você Blumenau com cerveja preta, a gente é excelente. Rodrigo, o que que tu andas aprontando? Eu sei que tu estás atuando fortemente nos eventos corporativos, como é que o pessoal de casa faz para conhecer um pouco mais do teu trabalho e estar te contratando? É, hoje em dia eu atuo lá na FURB, né, como professor coordenador do curso de gastronomia da FURB e, além disso, com eventos daí personalizados, tanto corporativos quanto, né, parte também de o pessoal para contratar para fazer aniversário, qualquer tipo de comemoração familiar. E 5 a 5 mil pessoas é só te chamar que tu dá um jeito de fazer uma comida legal para o pessoal confraternizar. Com certeza, a partir de duas pessoas aí a gente já consegue fazer alguma coisa. Para uma só é complicado, né, gente, daí liga no delivery. Como é que é os teus contatos para o pessoal de casa estar assistindo? Tá, meu telefone é 9198-1979 e o e-mail gastronomiapersonalizada arroba hotmail.com Valeu, obrigado. Outra grande parceira do Green Networking Gourmet é a Rosália Barauna, comandante da Quibaguete. Além dos doces que vocês conferiram nas cenas aqui, a Quibaguete presenteou todos os convidados, já que o tema era a Alemanha com uma cuca para levar para casa. E a Quibaguete está sempre inovando, agora tem até café colonial, né? Sim, sim, nós estamos inovando realmente. primeiro quero dizer que é uma satisfação e uma honra participar desse teu evento. Principalmente sendo para homenagear minha amiga e querida Cristina. e estamos sempre inovando e agora com o café colonial que está sendo um sucesso. Que bacana, então. Deixa para a gente o site, o telefone da Quibaguete para o pessoal de casa que os melhores coffee breaks aí para eventos da Quibaguete é nota mil. O site da Quibaguete é www.quibaguete.com.br e nós temos e-mail também para encomendas quibaguete arroba gmail ponto com. Gustavo, você sabe que outro dia meu carro foi assaltado e hoje eu achei super show aqui no seu evento que você tem segurança cuidando dos carros. então eu queria agradecer a tendência segurança poxa, eles fazem segurança de evento fazem uma segurança personalizada e isso aí, ó vale a pena. E o programa dessa semana fica por aqui mas antes disso eu quero convidar você de casa acompanhar a nova edição do Hello Magazine que traz na capa a empresária Marisa Mafra que comanda a Cinehal. O Hello é o único jornal da cidade de Blumenau que só traz notícias boas então tem muita cultura muito entretenimento muitas coisas bacanas para você ir de casa vamos acompanhar um clipe então das páginas do Hello e você pode acessar também na fanpage do facebook que é Hello Magazine programa é Gustavo Siqueira patrocínio exclusivo Top Car BMW É o que rola de bom É bem-estar e prazer É um bate-papo legal É curtição, é lazer É muita informação É a cidade inteira É tudo agora, é já É Gustavo Siqueira 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 É Gustavo Siqueira